Olá, criaturinhas! Aqui é a Larissa. Hoje eu apresento pra vocês a nova coleção da Nath Cosmética Pesta do Pijama, que são essas cinco cores aqui lindíssimas. E essa coleção já é para o verão 2017, isso mesmo, gente. É, né? Ano que vem, 2017, já tá batendo aí na porta, né? Mês que vem já é dezembro. Então, as marcas já estão lançando as suas coleções de verão, né? Que vem com essas cores, assim, lindíssimas. E essa nova coleção da Nath tem esse nome Festa do Pijama porque foi inspirada, né, nas animadas festas do pijama, que as meninas já curtiram ou ainda vão curtir, né? Então, cada lindinho desse aqui tem um nome bem legal, tá? E fica bem referente à cor. As cores estão bem bonitas, né? Tem desde o mais clarinho ao mais escuro. Então, eu achei aqui que são três cores vibrantes, uma mais calminha e a outra é uma cor, assim, bem escura, né? Mais fechada. Mas esses cinco tons estão maravilhosos, né? E bem fofinho. Sem contar que esses esmaltes da Nath, gente, tem uma fragrância de delcolônia, tipo assim, um cheirinho de bebê, muito delicioso. Então, fica um aroma aqui, assim, no ambiente, bem gostosinho. E não é enjoativo, tá? Porque tem esmaltes perfumados que vou te contar. Embrulha o estômago, né? Irrita a pessoa, já quer tirar logo. Mas esses daqui não. O cheirinho é bem suave, tá? Bem agradável mesmo. Já resumindo aqui pra vocês, né? Pra não ficar uma coisa muito repetitiva no vídeo. A maioria deles cobriu com duas camadinhas. Exceto um, que é esse mais clarinho aqui, que foram três camadas dele. Mas não ficou uma coisa, assim, bizarra de grossa, sabe? Não ficou aquela montanha de esmaltes nas unhas, não. Ficou até bacana. Mas eu vou apresentar agora pra vocês cada um desses lindinhos aqui, que tá uma fofura. Essa coleção Festa do Pijama. Cineminha é um orquídea flúor cremoso. Eu achei essa cor muito viva, né? Bem bonita. É um roxinho diferente. Eles colocaram uma orquídea pra ficar, assim, o nome mais, como eu posso dizer, sofisticado, né? Mas ele é um roxo, um violeta, bem vivo, né? Na primeira camada, eu achei que ficou com bastante falhas. Mas depois, com a segunda camadinha, cobre bacana, tá? É uma corzinha, assim, muito vibrante e combinou com o nome, né? Cineminha. Essa cor roxa lembra o quê? Um tempinho frio, mais aconchegado, né? Uma coisa nesse tipo. Gostei muito dessa cor, achei bem bonita. Karaokê é um vermelho, assim, coral, né? Coral avermelhado. Vamos colocar assim. E ele tem um tom, assim, de rosa bem no fundo, né? Gente, esse vermelho tá muito diferente. Alegre, né? Super alegre. Até remete a karaokê, né? Você olha uma cor vibrante dessa aqui, bem bonita. A karaokê é festa, é cantoria, é cantar errado, é tudo de boa, né? Gente que não canta direito, é canta tudo errado, mas assim vai. Eu mesmo sou um desastre com essa voz aqui, né? Vamos combinar, mas tudo bem. Essa cor é lindíssima. Gente, eu adorei esse tom de vermelho. Eu gosto de tons vermelhos, assim, bem abertos e vivos, né? Acho um charme, nossa. Amei. Pantufas. É um azul aquamarine cremoso. Aliás, gente, todos os esmaltes são cremosos, tá? Lembrando aqui, se eu esqueci de falar algum, então... Pra quem não sabe, eu amo esmalte azul. E tô amando essa tonalidade aqui. Não é um azul nem escuro e nem muito claro, né? Ele tá ali intermediário. Tô apaixonada nessa cor. É muito linda. E é legal que o novembro, né? Novembro azul. Então, essa cor aqui já vale pra uma esmaltação nesse mês, né? Que é novembro azul. Legal, gostei. É uma cor, sim... Não achei dificuldade nela pra esmaltar, tá? Foi bem facinho, tranquilo. Gostei bastante. E o que eu vou falar mais, né, gente? É um azul, eu amo azul. É tudo lindo isso aqui. Tô amando. Ele é até um pouquinho, assim, de azul caneta. Não, mais claro, né? Azul caneta é mais escuro. É lindo, né? Maravilhoso. E esse é o Pantufas. Corujinhas. É um pêssego rosado. Essa é a cor mais clara da coleção. Ela é muito fofinha, né? É um rosinha bem clarinho, bem, assim, bem delicado. É um amor, essa cor. E corujinhas, né, é uma coisa muito fofinha também. Combinou demais com a cor. E esse é o esmalte que eu falei pra vocês que eu tive que passar três camadinhas. Por quê? Eu achei a pigmentação dele um pouquinho rala, né? Então, na primeira camada ficou falhado. Na segunda camada ainda ficou falhado, um pouco transparente, mostrando aquela marquinha branca da unha. E na terceira camada cobriu. Não ficou muito grosso, tá? Tá com um aspecto bacana de duas camadas. Não ficou aquele exagero de esmalte, até porque esse esmalte ele é bem fininho. Não é aquele negócio grosso, né? Ele é bem fininho. Então, achei, assim, só um pouquinho chato porque foram três camadas, né? Mas a cor compensa porque é maravilhosa e muito fofinha. Travesseiros. É claro que numa festa do pijama tem que ter travesseiros para ter guerra de travesseiro e você dá uma travessada na cara da sua amiga e ela cai igual feito um pastel. Mas tudo bem, voltando ao assunto. Travesseiros é um vermelho castanho. Por que castanho? Ele tá quase marrom, tão vendo? É um vermelho quase marrom. Mas é bonito esse vermelho, né? Maravilhoso. É uma cor chique, né? Você olha assim, é um negócio chique, lembra a noite? Gostei. Adorei essa cor. Bem diferente, né? Quando passa a primeira camada, ele fica um vermelho escuro. Vermelho mesmo. Não parece que tem marrom. Quando você passa a segunda camada, aí você nota a diferença do esmalte. Ele fica bem escuro, assim, quase marrom. Mas na primeira não. Você passa assim, ah, é vermelho. Como é que ela falou que é marrom? Não, na segunda camada fica assim. Bem amarronzado, né? Muito bonito. Gente, adorei também a tonalidade desse, que é o Travesseiros. Então, essa é a coleção Festa do Pijama da Nath Cosmética para o Verão 2017. São cinco cores lindíssimas. Eu adorei as cinco cores, tá? Se você perguntar quais são os meus preferidos, eu posso falar agora. Querem saber? Tá bom. Gostei do karaokê, pantufas e corujinhas. Eu achei essas três cores lindíssimas, ó. Essas daqui. Adorei demais, gente. Muito, muito linda e diferente, né? Esse vermelhão aqui com tom rosado. Ai, não sei. Eu sei que esse trem é lindo. O azul... Como que eu posso dizer? É desconfiar demais ao falar de azul, porque eu amo azul. E esse rosinha também tá muito delicadinho, quase na cor da pele, né? Tá maravilhoso. Então, da coleção aqui, as minhas cores favoritas são essas três. E como eu já falei pra vocês lá no começo do vídeo, né? Todos os esmaltes da Nath Cosmética tem uma fragrância de delcolônia. Vem escrito aqui no vidrinho, ó. Delcolônia. É um cheirinho bem suave, não é enjoativo. Todos eles têm 8ml e são todos cremosos. Esses esmaltes já vem escrito aqui no rótulo. Vou pegar um pra vocês verem, tá? Vem falando qual é a textura dele. Esse é cremoso, tá? Todos eles. Gente, essas corujinhas aqui, ó, no rótulo. Ai, que coisa fofa, gente. Corujinha. Ai, que tênis mais lindo. E aí, bocão. Eita. Tá, continuando aqui, voltando ao normal. E também os esmaltes da Nath tem um pincel flat. Vou escolher um aqui pra mostrar pra vocês. Ah, lá, lá. O que é pincel flat? Não é aquele pincel vassoura. Ele é um pincel achatado. É diferente. A maioria das marcas estão assim agora, com esse pincelzinho, ó. Achatado. Ele é bom porque facilita a aplicação do esmalte, né? Aquele vassourinha desperdiça demais, suja demais, faz tudo demais. Esse daqui já faz um serviço mais, assim, um acabamento melhor. E agora eu pergunto pra vocês, criaturinhas da festa do pijama aqui. Qual desses vocês mais gostaram? Você tem um preferido? Uma cor que mais gostou, que mais amou, que chamou a atenção? Então, contem tudo pra mim, deixando seus recadinhos aqui embaixo nos comentários, tá? Como eu sempre digo, adoro ler todos e, na medida do possível, também respondo todas vocês, tá? E, gente, eu vou deixar todas as informações da Nath Cosmética dessa coleção aqui, tá? Descritas aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Inclusive, também tem o post dessa coleção aqui, né, dos recebidos, lá no blog. Aqui também o link eu vou deixar aqui embaixo. Onde também eu mostro e falo um pouquinho deles, tá bom? Aí vocês podem ir lá, dar uma conferida nessas coisinhas fofas. Ai, gente, adorei essa coleção. E o cheirinho aqui tá maravilhoso também. Um cheirinho, assim, de bebê, ó. Bão! Clica no joinha, ele é muito importante aqui pro canal. E também convido vocês pra virem conhecer as minhas outras redes sociais, essas que estão aparecendo aqui. Eu sempre posto coisas bacanas lá, que não saem aqui. Por exemplo, vai sair muitas fotos, tá? Das minhas unhas pintadas com esses lindinhos lá no Instagram e no Face. Aí vocês podem ir lá dar uma conferida melhor nas cores esmaltadas aqui nas minhas unhas, tá? E vocês estão vendo que aqui embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar? Então, aperta nele, compartilha com as suas amigas. Principalmente aquelas que adoram uma novidade. Uma coleção nova de esmaltes. Ainda mais com essas cores lindas aqui. Mostra pra elas que eu tenho certeza que elas vão adorar essas coisinhas fofas aqui, tá bom? E você que tá assistindo esse vídeo, tá chegando aqui agora no canal e ainda não está inscrita. Então, eu te convido para se inscrever aqui, tá? E fica por dentro de todos os assuntos do Unhas da Lala. Principalmente de lindas esmaltações aqui e os swats, né? Onde eu apresento uma coleção assim maravilhosa. Também tem decorações e de tudo pouco aqui no canal. Até o próximo vídeo, Edson! Ai, gente, quanta cor linda. Tudo bem, eu gostei de vocês três. Tá? Não tô desfazendo de vocês dois. Eu gostei de vocês. Sim, são cores lindas. Mas vocês são meus queridinhos. Ah, sim, eu adorei. Ah, essa coleção tá maravilhosa. Ó, coraçãozinho. E um beijo pra vocês, criaturinhas!